8.148 veículos foram fiscalizados entre os dias 1º e 31 de janeiro 1.956 pessoas passaram pelo teste do bafômetro 32 foram multadas e 5 chegaram a ser presas por embriaguez A Polícia Rodoviária Federal da Região Leste teve reforço de 6 policiais do Rio de Janeiro As principais infrações registradas foram excesso de velocidade e ultrapassagens proibidas Chegando a 1.867 multas Nesse período do ano nós temos um índice grande de veículos viajar, de turista Ou indo pra praia, ou indo pra cidades históricas, indo pra casa dos parentes Por ser um período de férias, então nós temos um índice maior de automóveis circulando Então esses são os que mais causaram problemas pra Polícia Rodoviária Pra você ter uma ideia, nos 20 dias finais do mês Nós tivemos 1.015 imagens feitas pelo radar Durante a Operação Roda a Vida da Polícia Rodoviária Federal no mês de janeiro Foram registrados 98 acidentes Sendo que 131 pessoas ficaram feridas e 5 perderam a vida Para Tarcísio, falta conscientização aos motoristas As pessoas, apesar das informações do aumento do valor das multas De que há uma fiscalização maior, as pessoas ainda não conscientizaram Da responsabilidade que é você estar na rodovia andando dentro dos limites permitidos Porque o excesso de velocidade é uma das causas maiores que nós temos de acidente A ultrapassagem de vida é outra causa grande de acidente O uso de álcool também é uma causa grande de acidente Então a gente vê que, apesar da fiscalização, as pessoas ainda continuam a desrespeitar as regras de trânsito Os trechos urbanos das cidades da região continuam sendo os locais com mais registros de acidentes Os trechos mais próximos à área urbana são os que dão mais problema Por exemplo, o nosso aqui é aqui do trevador entre folhas até a balança Em Valadaso, o perímetro urbano Em Realeza, na região de Realeza, o perímetro urbano de Maiara Sul É onde a gente tem mais ocorrências Então assim, são locais onde as pessoas em tese estariam mais bem informadas E aí é onde elas têm cometido mais os acidentes, cometido mais infrações E aí é onde elas têm cometido mais infrações